Porque o que esses deputados fizeram é o que um pai faz quando o filho pede qualquer barbaridade. Ah, eu quero comprar isso. Compra mesmo não tendo recurso para pagar. Eu quero me drogar. Deixa o filho drogar. A vida não é desse jeito. A vida é feita com responsabilidade. Pessoal, eu assisti aqui um vídeo do governador Zema. Sinceramente, eu não acreditei que fosse ele. Eu achei que era algum fake news. Escutei de novo o vídeo, me certifiquei e é o governador Zema mesmo falando verdadeiros absurdos dos servidores públicos. Ele compara o servidor público que faz reivindicações por salário justo, por reajuste, no caso das professoras por piso salarial, no caso da segurança pública para cumprimento de acordo, no caso da saúde para incorporação de abono. E ele faz uma comparação como se os servidores estivessem pedindo algo absurdo como drogas. Impressionante, ele diz, olha, parece aquelas pessoas que pedem os filhos ao pai que lhe dê droga. E aí os deputados então deram droga para os servidores. Sinceramente, Zema, isso é uma falta de respeito para um servidor público que enjoa, embrulha o nosso estômago. Olha, de droga basta o seu governo, vou ser sincero. É um governo que é uma droga. Você não fez nada em Minas a não ser reclamar de governos passados e agora julgar toda a culpa e a ira nos servidores públicos, que são aqueles que salvaram vidas, viu? Durante aí a pandemia no SUS, que você disse que era para o vírus viajar, lembra disso? São essas professoras e professores que olham na escola e é difícil. Vai lá, Zema, visita uma escola estadual. Eu dei aula há 10 anos na escola estadual, sei disso. As professoras estão indignadas com você, para você tratá-las desta maneira. E os demais servidores públicos, segurança pública? Você vai comparar policiais, servidores da polícia civil com drogados? Sinceramente, Zema, a sua falta de respeito, você não merece ser chamado de governador do estado de Minas Gerais. Você não conhece os mineiros, você não conhece esse estado. Isso não é coisa que se faça, não. Isso não vai ficar assim. Pode saber.